Abraço pro Tiba, pra o Tiba que é o rei dos viadutos lá da Raposo Tavares, alô Tiba! Caralho do banheteiro Francisco Gustavo deus, lembra o lugar! Colando o boi, mão do braço agora legal, perfeito! Olha o posicionamento na categoria sensacional! O que é isso? Que categoria pra montar em touro? Que estilo? Que posicionamento? Pode aplaudir o banheteiro aí! Adriane na direita, na minha opinião, ele é um dos melhores do país E o que eu tô falando é o seguinte, pessoal, ele segura na corda com a mão direita, não segura? E o touro roda pro mesmo sentido, a gente fala que roda pra mão, é mais fácil por quê? Porque ele escura o corpo dele pra dentro da roda, tá na direita, tá fácil Só que não, é pra quem tem experiência o suficiente 89 pontos pro campeão do Barretos International Rodeo!